VITAMINA S, 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 S Monê, monê, it dates me and you Oh, 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 my own Comigo não vem cara, mole, mole É se não voltar a chamar, mozé É o teu maradona, é já minha boa Vou chutar a bola, agora é bola Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S E esse rabo me cuia, foi manipula, manipulé Tem vitamina sexual, bebida, boteca binda Noite infinita, para gritar e apagar luz Minha vizinha, observador, tua boca esperta Faz minha perta, isso excerta Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S Vitamina S, 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 S Hoje eu vou te trabalhar, claro que eu vou, vamos zoar Vou te garraxar a toa, até transpirar Toma, 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 a caixa Toma, 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 não para Toma, 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 a caixa Toma, 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 toma Ai querida, não para Vitamina 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 Vitamina